Tão meu alcanço, tão distante, tão real, tão bom meu fome Sempre investi naquele olhar Tantas palavras, no breve eu sou churrado Mas não assim, não acontece todo dia Oh, ceia de chave, um desejo enorme De se aventurar Ceia de chave, um desejo enorme E te vamos salvar Oh, oh Oh, oh